Eu ainda não dou idade pra entender muita coisa. É muita coisa. Mas eu sei que na hora de construir ou reformar você tem uma grande opção. É uma grande opção. É a Trindade Dantas Verde e Fácil de Construir, que além de ter os melhores preços e maiores prazos, ainda dá prêmios aos clientes. É, dá prêmios. Ô, Letícia, você só sabe não me dá, é? Não, você diz outra coisa, quer ver? Ah, compra na Trindade Dantas, vai! Encerrando a noite, o documentário Frequência 830, 50 anos de sintonia, do diretor potiguar, Wanderlei Filho. Por favor, pode subir ao palco. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um imenso prazer estar novamente aqui na minha cidade de Campina Grande, cidade que eu amo, cidade onde eu fiz o curso de jornalismo pela UEPB, onde eu tive o portato de trabalhar em alguns canais de TV. Tive grandes mestres, com ele o mestre Romulo Azevedo, que me ensinou grande parte do que eu sei. E que esse conhecimento que absorvi em Campina Grande foi preponderante pra que hoje eu pudesse ter uma empresa no Rio Grande do Norte e essa empresa pudesse fazer várias produções. Uma delas, o documentário Frequência 830, que está aqui hoje pela primeira vez no Comunicultos. Esse documentário conta basicamente a história de 50 anos da Rádio Rural, uma rádio lá do interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Caicó, onde conta a importância que esse veículo teve e tem pra aquela região, de poder transformar, de poder desenvolver e com várias histórias curiosas que desencadearam a partir do rádio naquela localidade. Espero que vocês gostem e apreciem o documentário. Boa noite a todos. Obrigado.